Opa, meu nome é Renan Áviles, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, se você está aqui e você não está muito feliz com a sua organização, ou provavelmente não gosta de estudar, mas tem que estudar, né? Ou provavelmente você gosta de algum assunto, mas não gosta de estudar. Isso acontece, isso é normal. E na verdade, na verdade mesmo, vocês estão certos, porque o que vem como obrigação não dá muito certo. E estudar, às vezes, vem como obrigação. Aliás, na maioria das vezes, vem como obrigação. E é muito chato dessa forma. Eu poderia te falar aqui milhões de formas para você estudar, para se organizar, mas isso não é um vídeo para isso. Eu vou te falar a realidade. Eu poderia te mostrar gráficos, aplicativos, cronogramas, mas isso não dá certo comigo, então provavelmente não vai dar certo com você. E eu vou te mostrar o que dá certo comigo. O que eu geralmente tentava fazer era montar quadros com horários e matérias, tipo, estudar da 1 às 2 geografia, das 2 às 3 inglês. Mas só que isso não funciona e comigo nunca vai funcionar dessa forma. E se eu ficasse, não seria cronometradinho dessa forma que está de maneira alguma. Comigo isso não funciona. Aquela tal história, ah, beba água, fique calmo, grife as partes importantes do texto, isso também não funciona. E se você está procurando um vídeo parecido com esse, não vai ser esse que você vai assistir. Bom, sejamos realistas. Isso não funcionava nem na escola, quando eu estava na escola, na escola e nem na faculdade, quanto mais estudar em casa sozinho, utilizando esses métodos. Então, eu sei que é chato ficar ouvindo o professor falando lá, mas a gente tem que tentar tirar o melhor dessas aulas para poder diminuir o ritmo de estudos em casa. Ah, e eu disse tentar, tá? Ah, e sem contar que na minha época de escola, deve fazer uns 5, 6 anos atrás, eu não estudava para a prova e na minha época de faculdade também, não estudava para a prova, eu não sentava e estudava para a prova, nunca precisei fazer isso. Sentar e rever a matéria era muito raro, quando eu fazer isso era muito raro. Para mim, sempre foi mais fácil ver um vídeo relacionado à aula no YouTube, fazer uma coisa mais prática do que ficar só lá sentado e tentar aquele mesmo método, sabe? Enfim, sentado e estudar, não. Para mim, não funcionava e não funcionava. Mas eu também nunca me dei mal por não estudar com tanta intensidade fora da escola. Eu sempre tive notas medianas na escola, eu não era o super nerd, eu também nem fazia questão de ser, não esquentava muito. Eu era centrado, porque às vezes a pessoa confunde o que é centrado com nerd. Eu era centrado no que eu queria, se eu queria aquilo, fazia, se eu não queria, então dane-se. E a mesma coisa na faculdade, na faculdade eu tenho 21 anos e eu não estudava com tanta intensidade também na faculdade. Claro, estudar para as provas com tanta intensidade. Mas também eu ia bem nas provas. Calma aí que você vai entender. Tá, Renan, você não estudava, mas você ia bem. Como assim? O que está acontecendo? Não, não, eu não sou super dotado e nem o mais inteligente. Isso está bem longe de mim. Fique tranquilo. Na verdade, é que as pessoas entendem estudar como sentar na cadeira e na mesa com um livro e escrever e ficar lá durante horas. E isso para mim, como eu falei, não funciona. E não rola, não rola. Não vai entrar nada na minha cabeça. Estudar vai muito mais além que isso. E para mim não funciona. Devo ter algum probleminha de não conseguir ficar sentado, ficar lendo durante horas. Se eu ficar parado assim muito tempo, minha mente vai além, vai aparecer um monte de coisa para me fazer, vai aparecer em redes sociais, vai aparecer um mundo para me fazer. Mas eu não vou conseguir terminar o que eu tenho que realmente fazer. Você provavelmente deve ter algum problema parecido com esse. Tá, mas você ainda não respondeu, Renan. O que você fazia para ir bem nas provas? Tá, eu vou te responder agora. Eu só rabiscava. É isso mesmo, rabiscava. Eu sempre usei papel. O celular e o computador são ótimos, mas o papel é diferente. Mas não é um simples rabisco, não. Claro, se outra pessoa pegar no caderno, não vai entender. Mas o importante é eu entender o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo. Durante a aula, eu fazia tópicos sobre o que o professor estava falando. Claro, sobre as coisas mais importantes e que eu tinha mais dificuldade de lembrar depois. Ou eu fazia algum desenho relacionado, algum gráfico relacionado. E durante a semana, eu lia algo relacionado à aula do professor, relacionado ao assunto. Lia no próprio celular mesmo. Fazia anotações e lia as minhas anotações. Não deixava lá para sempre jogada, como se nada tivesse acontecido. Na faculdade, na escola, eu tirava bastante fotos da lousa. Mas quando você for tirar foto da lousa, olha essa foto de novo no seu celular. Não deixe lá perdida, como se essa aula nunca tivesse acontecido. Em casa, na hora dos estudos, tente deixar um pouco do celular do lado, jogado, desligado. Sempre assiste a vídeo-aulas no YouTube para poder complementar a sua aula. Dessa forma, vai refrescar um pouco a sua memória relacionada à aula que você já teve na escola. E, antes das provas, tente conhecer ao máximo a sua avaliação, a sua prova. Tem vários testes na internet de múltipla escolha, tem provas já prontas, é separada por assunto, faixa etária. É só procurar na internet que você encontra. E é claro que não é só isso, tem que fazer bastantes vezes na semana. Praticar também é importante, se for alguma disciplina de algo específico, português, inglês, matemática. Tente praticar o que você está com dificuldade. É... Praticar mesmo! É claro que não é simples, infelizmente, mas pode ser mais fácil. Então é isso aí, é nóis! Se inscreve no canal, deixa o seu like e falou! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho